E aí simers, tudo bem com vocês? Aqui é o Rafa, bem-vindos a mais um vídeo do canal, o vídeo de hoje é o começo de uma temporada aqui no canal de que onde teremos uma vez por semana alguma coisa assim, não uma vez por semana não, eu vou escolher uma semana aí para usar fazer construções só com jogo base, então essas semanas teremos somente construções com jogo base que eu chamei a semana de semana base aqui no canal, então de vez em quando, uma vez ou outra, eu vou estar trazendo a semana base para o canal, que como eu já falei para vocês, é onde eu vou fazer construções apenas com o jogo base, isto mesmo, então para quem só tem jogo base vai ser uma boa, poder baixar essa construção, lembrando aqui o link para baixar as construções sempre fica na descrição dos vídeos, tá bom? E eu comecei fazendo um lote residencial dessa vez, eu estou pensando em fazer dois lotes residenciais e um comunitário, não sei como é que vai ser ainda, se vai ser três residenciais, não sei, tá? Vai do que eu conseguir construir para vocês e já peço que vocês deixem aqui nos comentários sugestões de construções com jogo base que eu posso trazer aqui na semana base para vocês E se vocês estão gostando desse projeto do canal, que vai ser uma coisa nova aí que eu trouxe, né? Que eu estava pensando esses dias, então eu acabei lançando logo para vocês para não ficar uma coisa muito velha e eu acabar não fazendo, tá? Então começamos a construção aqui em New Crash, que é aquele mundo que vem vazio para a gente povoar Então, construí naquela partezinha lateral, sabe? Que tem os lotes perto do outro, então foi mais ou menos ali que eu construí esta casinha e ela é uma casa meio antiga, assim, ela tem uma aparência meio que de casa antiga, sabe? Ela não é uma casa moderna, não é uma casa, já pode ser que seja uma casa de aparência recente, mas que ela foi construída há muito tempo atrás, sabe? Nos anos 70, anos 90, anos 80, ela ainda foi construída aí anos 40, né? Não sabemos, ela foi construída há um tempo aí e ela é um pouco meio americanizada, assim, porque tem esses padrões de tijolinho né? Essa madeirinha branquinha, assim, desse jeito, então ela é uma casa meio americana antiga e eu construí ela desse jeito porque, na verdade, eu não sei bem porque esse segundo andar surgiu depois que eu comecei a construir porque inicialmente não seriam dois andares, mas aí eu achei melhor deixar ela mais no formato de prédiozinho, assim, sabe? Acho que ia ficar mais bonitinho e eu gostei do resultado que ela ficou Acabei colocando algumas plantinhas, assim, nas paredes, várias arvorezinhas na frente Coloquei também esses toluzinhos, assim, nas janelas que pode remeter a uma coisa meio comercial Então, digamos que antes esse foi um prédio comercial e aí as pessoas agora usam como casa Então, é uma coisa nesse sentido, assim A decoração dessa casa é uma decoração bem clássica, assim, do The Sims com todos aqueles objetinhos clássicos que vocês vão ver mais pra frente e eu espero que quem goste desse tipo de construção, decoração, goste dessa casa também, tá? Aí, do lado da casa, vocês viram que eu fiz meio que uma cabaninha, assim, um bangalôzinho aí Que pode ser interpretada como uma garagem Mas como a gente não tem garagem real no The Sims Eu achei melhor colocar uma portinha normal, tradicional do que ficar inventando portas de garagem e tudo mais Então, eu achei mais interessante colocar uma portinha normal E ali dentro tem uma área meio que pra trabalho Eu coloquei um barzinho também Então, mais pra frente vocês vão ver a utilidade dessa casinha aí Que não é tanto, assim, mas uma casinha também pode ser servida de decoração Então, aí atrás a gente tem uma arazinha com uma lajezinha no segundo andar Acabei fazendo a pintura de piso agora que vocês estão vendo Coloquei essa cerquinha mais madeirinha, né? Essa cerquinha existe na vida real uma cerca parecida com essa Então, acabei usando essa daí também Coloquei mais algumas outras árvores Fiz uma piscina aí atrás Pra vocês terem mais o que fazer na construção Acabei fazendo esses detalhes meio curvos assim Com a piscina Acho que ficou um toque interessante E deu um pouco de diferença na piscina também A fachada dessa casa, voltando um pouco pra ela Eu gostei bastante Porque ela traz uma coisa Que eu já queria fazer em algumas construções Mas nunca conseguia, sabe? Então, nessa construção Acabei conseguindo e ficou muito interessante também Se vocês estão ligados na comunidade aqui do canal Um dia desse aí atrás eu perguntei O que vocês mais tem dificuldades na hora de construção Então, vocês comentaram Vocês ainda podem comentar lá Porque é um projeto que eu tô tentando fazer aí no futuro do canal Então, essas respostas me ajudarão bastante Tá? Até porque eu acredito que qualquer um pode construir no Z64 sim Então, essa série que eu posso trazer pro canal Talvez eu traga, talvez não traga Então, é um projeto futuro do canal Que eu já tô falando pra vocês Então, é... Que qualquer um pode construir Então, a gente vai ter essa série aí Que eu vou fazer do meu máximo Pra poder trazer aqui pro canal Então, aguardem que vai vir novidades no canal também Então, aí na parte de trás Fiz um jardinzinho Coloquei alguns gnomos Coloquei mais algumas iluminações Plantinhas, espreguiçadeiras Perto da piscina Algumas mesinhas assim Uma coisa que eu esqueci de colocar Foi uma churrasqueira Eu ia colocar, mas esqueci Agora que eu tô lembrando Então, vocês coloquem aí Na caixa de vocês também Tá? Esse terreno, se não me engano Ele é 30 por 20 Então, é um terreno padrão Assim do The Sims É um terreno que eu gosto bastante Do tamanho dele Acabei colocando uma caminhonete Aí na frente da casa Com esse amarelo Que eu acho que deu um super destaque E ficou muito bonitinho A escada também L Desse jeito Eu acho que deu um toque muito bonito Também pra fachada E que ficou bem legal Eu ia fazer esse telhado Mas acabou que eu não usei Porque acho que ficou distoando um pouco Mas eu deixei o processo aí Podia ter cortado? Podia Mas eu acabei deixando aqui Pra vocês verem esse processo também Então, terminando a parte de estrutura Barra parte externa Eu comecei a fazer decoração interna Como eu disse pra vocês É uma coisa mais clássica Mais clarinha Assim, com cores brancas Um creme Um marrom Esse azulzinho, né? Com cores brancas Então, a cozinha O maior cômodo aqui da casa Ela tá bem grande Em proporção aos outros cômodos Principalmente a sala de TV Que tá uma sala bem pequena E a cozinha tá bem grande Então, essa casa Ela pode ser servida também Pra vocês trazerem a família de vocês De várias gerações Pra fazer uma tarde aqui na casa Um almoço Até porque a gente tem Não tem tantos lugares Pra se comer assim nessa casa Mas do lado de fora Vocês podem montar Barraquinhas com cadeiras Então, dá pra fazer aquela festa Muito legal Pra toda a família Assim de vocês aí também Tá? Fiz essa bancada Com a ponta redonda Que foi, gente A primeira bancada Que eu fiz um The Sims Na minha vida Quando eu comecei a construir Lá muito tempo atrás 2015 Por aí Eu comecei a jogar The Sims 4 E aí Eu fiz essa primeira bancada Claro que ela era gigantesca Muito grande mesmo Desproporcional até Mas é assim que todo mundo começa Então, a minha primeira bancada Da minha primeira ilha de cozinha Foi redonda Com a ponta redonda E eu me achei um máximo Eu me achei assim Um deus da construção Do The Sims 4 Porque eu consegui fazer Essa bancada redonda Aí no começo Então, foi uma referência Uma referência não Foi um negócio Eu achei legal Trazer aqui pra essa construção Também Aí na porta Bem na portinha Vai ficar a sala de TV Tá, gente Com essa ladeirinha Então, essa casa Eu imagino Pra pessoas Que herdaram Essa casa Então, o pai A família O casal principal Herdou essa casa E foi morar aí Então, por isso Que ela não tá muito bem De acordo com as coisas Que eles gostam Porque tem o papel De parede mais antigo A cozinha Também tem coisas Mais antigas Os móveis São antigos Então, tá tudo Mais ou menos Antigo nessa casa E aí Eles vão ter que Construir a vida deles E modernizar Essa casa Então, se vocês quiserem Um vídeo Eu até posso trazer Um vídeo Modernizando Essa casa Aqui Mais pra frente Se vocês quiserem Também Tá E agora A gente vai pro Segundo andar Vocês viram Que eu fiz A salinha de TV Ali Coloquei mais um sofazinho Então, tem Uma certa quantidade De local Pra você sentar Assim Ali na parte de baixo Então, agora A gente vai pra suíte Que é uma suíte O quarto principal É uma suíte Então, acabei colocando Essa caminha aí também Lembrando, gente Todos os objetos São com jogo base Tá Essa casa É só com jogo base Ela não é uma casa inicial Como vocês já puderam ver Ela tá custando bem caro Ela tá custando 130 mil Simões por aí Então, é uma casa Assim, grande Tá Que é caro O que eu quero dizer Então, eu coloquei Vários quadrinhos Como se fossem Quadros de família Coloquei uma cama Bem clássica Coloquei criadas Mesas de camisilhas Também bem clássicas O banheiro, gente Os dois banheiros São mais ou menos Essa vibe branquinha Que eu acho Que é uma coisa Da época Também fazer Esses banheiros Mais brancos Assim, né Então, fiz desse jeito Tá O quarto da criança Ou do adolescente Vocês vão saber Aí Quem vocês vão colocar É um quarto Também A vibe clássica Com amarelo Branco Então, esse quarto Ao contrário do outro Que era mais branco Marrom Esse aqui é mais branco E amarelo Tá Então O quarto da casa Todo É um quarto Para casa Fica no segundo andar Então, na parte de baixo A gente tem só a sala E a cozinha Aqui em cima A gente tem o quarto O banheiro principal O quarto A suíte E o quarto Do adolescente Barra da cliente Não sei Quem vocês querem Que eu pôr Aí também Coloquei uma escadinha Em vertical Ali na trás Para vocês subirem Para o segundo andar E no quarto De solteiro Digamos assim Tem uma portinha Que dá para a varanda Também Tá Então, tem esses dois jeitos E se vocês gostaram Dessa construção Não esqueça do like Se inscrever no canal E me segue No Instagram Que é Arroba GameSins Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau